. Graças a Deus, eu agradeço a você, Roginho. E glória a Deus, né? Muito feliz, eu e meu filho, meu filhão, Pedro Henrique. Ele estava querendo casar com a filha do coronel, mas ele me disse que não aguentava o chute no saco e caiu fora. Vai logo! É perda! Mulher bonita só dá como bonito de junto. Senta aqui, ó. Ele é muito feio. Se me der uma repetida. Apenas é que a gente quer ficar com a filha do coronel. É só para dar uma pata. Apenas é só para dar uma patada. Apenas é só para dar uma patada. Apenas é só para dar uma patada. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Está me chamando por quê? Ó, tá, não. Ó, vai bater do olho aqui, para você tudo. Oi? Você bateu o olho com a cara, né? É o som. Agora, ela ficou... Aí, pode... Tá, vai, luz, aah. Aí agora vai sair você, você vai estar olhando pra ele, gravando o Rian, arrastar, mostrar o filme, né, de forma a ficar sua comédia, mas é justo, realmente, depois eu bordo, o terceiro, mas aqui é só um, dois, três, gravando, não, tu vai empurrar de novo, vai lá, dá um close aqui, é eu ser poeta, mas é o filme de comédia, o bom é ficar se batendo mesmo, é legal, nós aqui tá ganhando, você perdeu, gente, a gente tá ganhando. Fica até comigo, deixa eu ver aqui no meu caderno, olhando pra ele, um, dois, três, olhando pra ela, ação. Tá com uma ideia. Tá tudo ok? Nossa senhora, mostra pra ele, ó, tá tudo ok? Mas não sei que é a bolinha, viu? Vou gravar tudo. Você vai passar por aqui. Pode ser até mais, ó, um pouco, pode ser até mais... É, não, pouco fica, não tem pouco, não tem pouco. Tá bom? Sim, tá bom. Peraí. Volta aí. Pô. Fiquei um maldito. Eu quero ou não fez. Fiquei um maldito. Eu quero ou não fez. Fiquei um maldito. Fiquei um maldito. Fiquei um maldito. Fiquei um maldito.